A natureza nos revela a cada dia Se faz presente a cada instante, noite e dia E o amor como ela nasce e não se cria O vento sopra o verde nessa estrada quente O tempo passa e nos mostra o seu presente A vida é curta disso, eu sou consciente Sou viajante do tempo, sou um cara valente Com os pés no chão E nessas idas e vindas da terra Sigo os conselhos do meu coração Olá meus amigos e minhas amigas do Rancho da Prosa Começando mais um programa E hoje nós estamos aqui no Clube Ípico de Maringá Onde acontece a 4ª Copa Catuaí de Hipismo Rapaz, é um negócio muito bacana E você vai acompanhar hoje o programa Vai falar muito sobre isso Nós vamos estar mostrando pra você de primeira mão Tudo que acontece por aqui E sem dizer que tem muita música por aqui também hoje É rapaz, o programa promete E eu vou começar o programa já chamando os meninos que vêm lá de Goiás Estadão de Goiás, um abraço a todos vocês que nos acompanham por aí Cristalina, Brasília e também Goiânia Que é a terra desses meninos que estão chegando por aqui Estou aqui com o Davidson e o Robson E os meninos, chegue no último aqui Como é que está? Bom demais Tranquilo? Fizeram uma boa viagem aqui pro Paraná Estão sendo muito bem recebidos Como é que está por aí? Bom demais, cidade maravilhosa Foi muito recepcionado, né parceiro? Foi bom demais Aqui nós estamos conhecendo e acho que nós vamos morar por aqui, viu? Vamos aproveitar pra dar um grande abraço pro Alex Pra Fátima também que nos acompanha E que estamos recepcionando Sabia que faz uns dois anos já que era pra você estar aqui no Rancho da Prosa E eu falei assim, quando é que esses meninos vão vir? Até que fim que vocês saíram pra lá de cá agora, hein? Graças a Deus, né? Conseguiu visitar aí Nunca dava certo, né? Só prometendo da gente vir e nunca vinha Bom demais Bom, então aqui no Clube Ípico, em Maringá Deve ser também um dos lugares que a gente vai estar sempre fazendo muitas matérias Porque tem muita coisa interessante pra mostrar Principalmente os bastidores que movimentam esse mercado extraordinário Que é o hipismo Aqui nós temos muitas provas de tambor, de laço, rodeios Enfim, tem muita coisa bacana Que esse Paraná, que esse Sul do Brasil Que o Brasil inteiro tem levado uma estrutura de um esporte extraordinário E é uma movimentação muito grande Principalmente nos bastidores de tudo isso Então nós vamos conversar com o Gilberto Palma daqui a pouquinho E você vai saber mais sobre essa prova Como é que acontece, como é que é o julgamento disso Como é que você... Enfim, vai ser muito bacana e você fique ligado Que a gente já já vai trazer muita música e muita informação pra você E quero aproveitar pra mandar um grande abraço A todos que nos acompanham pela rede Evangelizar de Comunicação O nosso abraço a todo o Brasil Em especial ao Rio Grande do Sul Também Rio Grande do Norte Que está nos acompanhando nesse momento Nós estamos chegando muito bem no Ceará Um abraço a todos vocês Fortaleza, um abraço a todos vocês que nos acompanham Também Luiz Eduardo Magalhães Na Bahia Bahia, Jequié Feira de Santana Um grande abraço a todos vocês E Guatimino, Sul do Mato Grosso do Sul E povo querido Um grande abração a todos vocês E aqui a gente vai começando a fazer uma musicalidade Porque o povo agora quer saber de ouvir vocês O que a gente começa Mandando aos nossos telespectadores do Rancho da Prosa É uma música boa nossa aí, né parceiro? É uma música de trabalho nossa Então, segura Tá desgastado esse amor E você nem percebe Será que não tá vendo Que você tá me perdendo Por causa de um defeito Esse grande sentimento Nem te faz mais efeito Será que ainda existe um pouco daquele momento de amor Onde você dizia Estar mais apaixonada por seu cara que eu sou Um homem carinhoso e protetor Então me diz qual o motivo de você deixar esse amor de novo O resultado é sempre doloroso Espero que receba em dobro Tudo que já fez por mim Pode, não vai ser dessa vez que você vai me ouvir Já me acostumei de ver você partir Mas pode ir embora e quando você vir Não vou estar aqui Pode crer Irá se arrepender de tanto me julgar Pode ter certeza Não vai me encontrar Irá sentir a dor que eu senti Na hora de você partir Simplesmente interessante Isso acontece Esse celeiro universitário que existe em Moarama, Maringá, Cascavel Uma região inteira Que o Brasil vem pra cá Pra aprimorar os seus conhecimentos E nisso os artistas também vêm para esse celeiro A nossa cidade de Maringá É considerada a nossa cidade canção O Moarama, a nossa cidade, a capital da amizade Então você junta a amizade com a canção Não tem porque não solidificar uma carreira interessante E sejam vocês também bem-vindos ao Rancho da Prosa E todo o Brasil, com certeza Muita coisa nova acontecendo E muita coisa boa por aí Porque os meninos já mostrou pra que vieram Então isso aqui, meu amigo Vai agora, é acontecer E pode entrar em contato com o telefone deles aí No rodapé da tela Já entra em contato aí com a produção Que você tem a oportunidade de levar esses jovens talentos Fazendo a diferença para todos os eventos do sul do Brasil E por que não, fora do Brasil também Porque eles vão lá pra Salta do Guairá Os caras não estão fracos Estão indo lá pro Paraguai mostrar o serviço deles também Meninos, e agora qual que a gente vai ouvir? Ouvindo um conterrâneo nosso lá de Goiânia, né parceiro? Simbora! É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Segura! A mala é falsa, amor E gole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor É só isso aí, saindo umas apaixonada por aí também Olha, eu quero aproveitar e convidar a todos que acompanham pela rede evangelizada e comunicação Seja você também um associado Entra em contato com o telefone que tá aí na nossa tela Acompanhe pelo site E contribua para esse trabalho maravilhoso Que é feito pelo padre Rejal do Mozote e toda a sua equipe Que realmente faz a diferença Levando a palavra de Deus Levando o que há de mais interessante para todo esse Brasil E essa é uma maneira de nós ajudarmos a evangelização É você também se tornando um associado Dessa rede de televisão que chega por todo o Brasil Levando o que há de melhor Para a casa, para o coração Para a vida de todas as pessoas Então é isso aí Dá dado o recado e participe conosco Seja você também um associado Bora aí, como é que elas vão vir agora? Deixa eu, quero fazer primeiro um agradecimento aí Primeiramente a Deus Por tudo que a gente tem passado aí Vem todo o projeto, né Deus? É, isso mesmo Pelo trabalho, agradecer aos nossos amigos Por trazer a gente aqui a Maringá O Alex, a Fátima Também queria agradecer aos meus pais Que estão lá em Goiânia Pela força que estão dando pela gente Sempre, o incentivo Pelo convite de vocês aí É, com certeza Para estar participando do programa aqui É isso E vamos homenagear todo mundo aí com a moda agora E adiciona a gente aí Entra nas nossas redes sociais Facebook, Youtube, Instagram Que nós estamos lá Senhora A gente tenta se entender Mas não consegue Nada fica em paz Os beijos são amargos E não adossam como Algum tempo atrás Acho que a gente mudou Isso não me faz tão bem Como você imaginava Pensava Que tudo isso não passasse de um momento Mal do coração Que fosse embora a tempestade Se o mau tempo Ficaria só a paixão Só a paixão Mas não foi assim Você pôs um fim Você pôs um fim Sem saber se estava pronta ou não Tá errado Mente pro coração Não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos Só você e eu Se você sente que se arrependeu E não perde tempo E quando amanhecer Você vai ver Que o nosso amor aconteceu O quê? Se você sente que se arrependeu E não perde tempo E quando amanhecer Você vai ver Que o nosso amor aconteceu Que o nosso amor aconteceu Simplesmente maravilhoso Quero aproveitar pra mandar um grande abraço A quem nos acompanha pela TV UP Na cidade de Cianorte O Moarama A grande capital da amizade Nossa querida Moarama Um abraço ali a Zid E os meninos Chique no último Toda a galera da Uvel A gente nos acompanha também Tá bom? Ô Zóio Um abraço pra você meu filho O Risvaldo Esse caboclo é chique no último Ivanildo Amarra um churrasco aí Que logo logo Nós vamos estar no Rancho do Cavalo Fazendo mais um grande programa Do Rancho da Prosa Porque ali foi Com certeza Um dos nossos Local de parada O Rancho do Cavalo E o Moarama Aí com o Ivanildo O Homero O Zanata Também o Joaquim Toda a galera da Uvel O nosso grande abraço Vocês que realmente fazem a diferença E são os parceiros Do Rancho da Prosa E a gente vai estar passando por aí Guaira Um grande abraço A vocês Quem nos acompanha também Salto Del Guairá No Paraguai Marcelo Orreda Esse grande parceiro Que faz a diferença E sempre estar aqui Pelo Rancho da Prosa Trazendo um belo trabalho Com a Harpa Fazendo uma apresentação Extraordinária Marcelo Toma guardando você Aqui no nosso programa Novamente Tá bom? Vamos ver mais uma? Bora Depois quero convidar você Para nós marcar Para fazer um churrasquinho Tomar uma Bom demais Isso aí é com a gente mesmo Fazer a roda Simbora parceiro O que você manda parceiro? Bora Não vou mais atrás de você Segura Vai Cansei de te procurar De bater no seu apartamento Tentando reconciliar O nosso relacionamento Mandei mensagem Te liguei Para reviver a nossa história Você não quis se preocupar E me mandou embora Mas se der tempo Ao tempo O tempo Vai mudando O coração Vai melhorando E vai parando De sofrer E a saudade Já não me incomoda Tanto como Me incomodava Antes nos primeiros dias Mas se der tempo Ao tempo O tempo Vai mudando O coração Vai melhorando E vai parando De sofrer E a saudade Já não me incomoda Tanto como Me incomodava Antes nos primeiros dias O que? Não vou mais Atrás de você Eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Você vai se arrepender Você vai se arrepender De bater a porta Na minha cara Quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Tomei uma dose Me curei Agora eu me curei Bom, eu vou sair Para o nosso intervalo E daqui a pouquinho Nós vamos estar falando Com o Giba E com o Miro E você vai saber Todas as informações Como está acontecendo Essa prova A quarta prova De hipismo Aqui no Clube Ípico Em Maringá Bom, vamos ouvir mais uma E já a gente sai Para o nosso intervalo Bora fazer uma nossa aí Uma música de trabalho Que a gente Tomando umas lá em casa E acabou fazendo Um besteirão lá Fazendo essa brincadeira Aí nós cantamos O pessoal O pessoal gostou, rapaz Aí nós cantamos O pessoal aqui de Maringá O povo está pedindo bastante Então vamos fazer Uma música Vamos fazer Essa música nossa Né, parceiro? Eu sou gostoso E também da cor do pecado E quando eu pego arraso E quando eu pego arraso Com esse nego Cê sabe que não tem brincadeira E quando eu pego é treta E quando eu pego é treta Vai! Vê se não brinca, amor Se não você se apaixona Aí eu tiro onda Aí eu tiro onda Tome cuidado Eu sei que é difícil Te esquecer Sou igual um chocolate Só cheiro te dá prazer Me pega, me usa E faz o que quiser Eu sou o bombonzinho Que pega todas que vier Me pega, abusa E faz o que quiser Nós somos bombonzinho Que pega todas que vier Eu sou gostoso E também da cor do pecado E quando eu pego arraso E quando eu pego arraso Com esse nego Cê sabe que não tem brincadeira E quando eu pego é treta E quando eu pego é treta Eu sou gostoso E também da cor do pecado E quando eu pego arraso E quando eu pego arraso Com esse nego Cê sabe que não tem brincadeira E quando eu pego é treta E quando eu pego é treta Sou viajante do tempo Sou um cara valente com os pés no chão E nessas idas e vindas da terra Sigo os conselhos do meu coração Sigo os conselhos do meu coração